E um pudim delicioso, maravilhoso. Galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita que eu achei genial. Usando pão amanhecido, ou melhor, pão velho. Quantas vezes você foi à padaria, comprou pãozinho francês a mais, sobrou e você não sabia o que fazer, porque no dia seguinte ele fica o quê? Ressecado, fica seco. Ah, dá pra fazer uma série de coisas. Eu reaproveito tudo. Sei fazer farofa de pão, sei fazer a farinha de rosca, sei fazer uma infinidade de pratos com pãozinho amanhecido. Porém, hoje, todos salgados, tá? Porém, hoje eu quero mostrar pra vocês uma receita que eu achei muito curiosa. e muito saborosa, que é um doce. É pudim de pão amanhecido. Isso aqui, todo padeiro faz, cobra caro pra caramba e nunca contou o segredo pra gente. Mas hoje, vou mostrar pra vocês. Nós vamos precisar de dois pãezinhos franceses amanhecidos, 390 gramas de leite condensado, ou uma latinha inteira de leite condensado, 600 ml de leite integral, 3 ovos inteiros, 1 xícara de açúcar para a calda. Pra começar, nós vamos colocar o nosso pãozinho aqui dentro do liquidificador. Aqui eu tenho um pãozinho francês inteiro, e outro dia, a gente comprou esses mini pãezinhos franceses, sobrou um monte, eu acabei exagerando, congelei. Então hoje, nós vamos transformá-lo em pudim. Como a gente tá falando de dois pãezinhos franceses, eu vou colocar três desses miniaturas, que eu acho que daí já faz as vezes, e espero que caiba tudo no meu liquidificador, né? Acho que vai caber. Pronto. Pãozinho aqui. Aí agora, vamos colocar o leite condensado. Agora o leite e os três ovos. Perfeito. Cinco minutos depois, sim, eu bati aqui no liquidificador durante cinco minutos, pra ele ficar bem cremoso, e poder deixar bem dissolvido o pãozinho. Agora, vai ficar aqui descansando, e a gente vai preparar a forma. Esse pudim será feito em banho-maria, por isso, olha só, eu tenho aqui uma panela com tampa, e a forma de fundo no meio. Essa forma precisa caber direitinho aqui dentro, tá? É uma forma de mais ou menos 25 centímetros, 24, 25 centímetros. Essa forma que vocês já viram bastante aqui no canal. Agora a gente vai vir aqui pro fogão. Vou colocar o nosso açúcar aqui na forma, todinho, deste jeito. Nós vamos derreter esse açúcar, pra poder caramelizar todo o fundo aqui da nossa forma. Açúcar tá derretendo, e tá começando a formar o nosso caramelo. Agora a gente vai desligar o fogo. A calda ainda tá bem quente. Praticamente já dissolveu todo o açúcar. Agora a gente vai começar o processo de resfriamento, pra caramelizar o fodinho todo, que a gente quer toda ela, com esse caramelo gostoso aqui. Eu vou pegar com a espátula mesmo, tá muito quente aqui, eu vou pincelando aqui ao redor, pra formar a casquinha, que vai decorar o nosso pudim de pão. Pronto, aqui tá quase no ponto certo. Enquanto ela vai resfriando, deixa a espátula aqui, vamos preparar a panela, que vai receber o banho-maria. A gente vai colocar um pouquinho de água aqui no fundo. E agora a gente vem com a nossa forma. Ai, que linda que ela tá, gente. Quente, 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 quente. Quero mostrar pra vocês como ficou o caramelo dentro. Olha isso. Olha a belezura. Olha esse caramelo douradinho. Pronto. Ela ainda tá bem quente, então a gente tem que tomar cuidado, que ela tá molinha. Agora eu vou colocar ela aqui na água. Olha, deu pra escutar o barulhinho? Foi o calor aqui do babado. Bom, a gente vai deixar ela resfriar. Quente, 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 quente. Eu tava com a luva até agora há pouco. O que eu fiz? Tirei a luva e botei o dedo onde não devia. A gente vai esperar esfriar esse caramelo. Um pouquinho. E assim que ele esfriar, a gente já pode entrar com a massa do pudim. Ó, tá dando certo. Escuta. Vai começar a craquelar o caramelo. Perfeito. Podemos entrar agora com a nossa massa do pudim. Agora, nós vamos colocar aqui pra cozinhar por aproximadamente 40 minutos em fogo médio. A gente vai cobrir. E daqui a 40 minutos teremos o nosso pudim prontinho. 45 minutos de fogo aqui no banho-maria. E olha que coisa mais linda. Tá quase no ponto. Eu vou deixar mais 5 minutinhos, aí depois eu vou retirar daqui. Vou reservar pra ele começar a resfriar devagar. Quando tiver frio, vai pra geladeira. Aí sim, ele fica no ponto pra ser desenformado. Olha o que temos aqui. Um pudim lindo. E eu só tô rezando agora pra duas coisas acontecerem. Um, ele desenformar e não quebrar. Dois, ele estar lisinho, sem furinho. Eu segui todo passo a passo a dica, bonitinho, que eu já recebi recomendações. Praticamente assim, uma missa inteira, um culto, pra conseguir fazer com que ele ficasse bonitinho. Vai dar certo. Vai dar bom. Eu amo o pudim, é um dos meus doces favoritos. E tem que ser lisinho, lisinho, lisinho. Mas não é a minha expertise na cozinha. Um, dois, três. Vai, 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 vai dar certo. Alguma coisa aconteceu. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Ai, c***. Deu certo. Ah, grudou só a pontinha aqui do lado. Tá valendo, né? Tá valendo. Oh, tava tão bonitinho. Olha que lindo que ele ficou do lado de cá. Que lindo. Pudim de pão, gente. Esse ladinho aqui deu uma leve quebradinha. Não vou mentir pra vocês. Mas, ó. Quero ver aqui como ficou dentro agora. Ai, ele ficou lisinho. Deu certo. Ficou lisinho, lisinho, lisinho. Oh. Olha, pudim não é minha expertise, porém eu tava louca pra mostrar essa receita pra vocês. Porque ela é muito gostosa. Deu uma pequena quebradinha do lado de cá. Não posso mentir pra vocês, ó. Isso aconteceu, não era o que tava planejado. Porém, o que eu mais amei, que dá pra ver por aqui, é que, ó, não tem um único furinho. E sabe o que eu aprendi? Foi uma dica de uma pessoa muito querida que me falou o seguinte. Pra não ter furinho no seu pudim, o que você vai fazer? Assim que você bater a massa, independentemente se ela vai ser essa receita que a gente fez com o pão, mas que leve ovo, ela vai ficar bem airada. O ovo tem a função de airar, deixar aquelas bolinhas, certo? Você deixa a massa descansando pra assentar esse ar todo, esse airado. E aí você despeja na forma. E foi o que a gente fez. E aí eu consegui o pudim lisinho. Hummm. E um pudim delicioso. Maravilhoso. Nossa. Hummm. Quem diria que pão velho faz isso? É muito bom. Muito, 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 muito bom. Hummm. Dois pãezinhos amanhecidos. Três ovos. Leite condensado. Leite junto. Bate tudo. Joga na forma. E corre pro abraço, minha amiga. Olha. Nossa, que delícia. Faz esse pudim. Você vai arrasar aí na sua casa. E tudo bem se quebrar um pouquinho, tá? Porque vai ser o primeiro assim, o segundo. Do terceiro, quarto, vai ficar perfeito. Fis... 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 E aí